Pessoal, quando a gente voltou agora da África com tantos desafios e projetos para a melhoria de vida dos pequeninos, apareceu um lutador de UFC que disse que queria promover, divulgar o nosso trabalho. E ele então, o Charles de Bronx, ia subir ao ringue com a nossa camisa e vestir a camisa no treinador e na equipe. Então um outro amigo se disponibilizou a fazer a camisa. Essa camisa que eu estou usando é uma camisa para lutador de UFC. Por isso tem um logo aqui, um logo aqui, por isso está escrito em inglês. A luta se dará nos Estados Unidos. Enfim, acontece que uma coisa inesperada, gostosa e bonita se deu. Muita gente passou a pedir a camisa por todo o Brasil. E as pessoas, para ajudar, querem vestir a camisa. Daí que eu quero estimular você que ainda não entrou nessa, para que vista a camisa dos nossos pequeninos. Essa camisa foi feita para luta, foi feita por uma causa. Foi feita não para que se brigue, mas para que se lute pelo direito das crianças à infância. Tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. Porque são nesses nichos de miséria, no qual não há beleza alguma, que o Caminho da Graça tem atuado para resgate de quem não teve oportunidades. Dê a eles essa oportunidade. Basta você entrar na lojadocaminho.com, fazer seu pedido conforme está sendo instruído aqui. E você, então, vai fazer parte desse projeto. Tire uma foto sua e nos envie, porque a gente tem postado nas redes a participação de todo mundo. Um abraço, vamos para essa luta aí.